Brata Dura Brata Dura Brata Dura Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Porque tu és santo, Senhor Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar De todo o meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Porque tu és digno, Senhor Quero me derramar Eu quero me prostrar Diante de ti Eu vou me derramar, Senhor Os teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Percebe? Recebe Aceita, Senhor Tu és santo Vem meu louvor Vem meu louvor Meu louvor recebe Recebe, Senhor Luz